O canal Receber na Internet, hoje eu vim fazer uma pesquisa aqui com vocês no Google Opinion Rewards e também passar umas dicas para vocês receberem cada vez mais pesquisas e acumulando um saldo bom aí no Google Opinion Rewards de vocês para usar no Google Play. Se vocês quiserem, tem grupos do WhatsApp, do Telegram que a gente disponibiliza aqui para vocês poderem compartilhar os códigos de indicação aí dos seus aplicativos de renda extra. Lembrando, pessoal, só aplicativo de renda extra mesmo, sem ter investimento, que a gente não gosta desse negócio de investir para ganhar, a gente gosta de indicar a renda extra. Então, pessoal, olha só, estou aqui com R$ 34,76 e esse é um saldo muito bom, vocês vêm acompanhando aqui o canal e estão vendo que a gente está conseguindo pesquisa o tempo todo. Acabei de conseguir mais uma aqui, Espírito, em 36 minutos, vou responder essa pesquisa. Uma dica, galera, é colocar o CEP de uma região bem movimentada da sua cidade, cadastro do CEP de uma rua que tenha muitos estabelecimentos ali de comida, fast food, lojas. Então, vamos lá, ok, entendi. Qual dos lugares a seguir você visitou recentemente? Bom, eu passei ali na PagMenos. Qual foi a última vez que você visitou o PagMenos? Uma semana atrás. Eu apenas passei mesmo, não entrei na loja. É importante, galera, vocês sempre responderem tudo certinho, porque o Google verifica essas respostas que você deu. E aí, ele te remunera bem, dependendo das respostas. E claro, se você informar ali que fez o pagamento, que você comprou na tal loja, ele remunera melhor ainda. Porém, não é bom você mentir. Como vocês viram aqui, eu acabei de falar que apenas passei ali na frente da loja. Não entrei na loja, não fiz nenhuma compra. Então, é isso aí, pessoal. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. E tamo junto aí na Renda Extra. Valeu, galera! Obrigado!